Olha a barra aí meu, bora, 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 bora Muito bom hein, muito, salve galera, vamos para mais um tutorial, tutorial do muscle up Gabriel tá aqui do meu lado, fala rapaziada, ele que conseguiu desbloquear o muscle up dele em dois meses Fala pra galera aí como é que é, se é difícil, se não é Ó galera, muscle up não é fácil, mas você tem que persistir Porque o mais difícil é você saber o movimento que você faz, sabe? Não é força, é o jeito A gente vai passar pra vocês passo a passo do muscle up e alguns exercícios complementares Fechou? Tamo junto, valeu! O muscle up é dividido em três etapas A gente vai passar passo por passo pra vocês Vamos começar agora com o primeiro Eu prefiro, vamos lá Gabriel, você faz junto comigo Eu prefiro olhar pra barra, dar um passo pra trás e dar um pulo Esse pulo vai me ajudar no pêndulo, tá? Então o primeiro passo é a gente se jogar pra frente, pegar na barra e se jogar pra frente Imagina que mais ou menos um passo da barra, a gente faz uma marcação Essa folhinha aqui, eu tenho que atingi-la, tá? Com o meu pé Vamos lá Gabriel, vamos lá Primeiro passo Lembrando que perna, core, bem contraído, tá? Corpo mole, a gente não salve direito na barra Bora? Bora! Se o primeiro passo foi um pêndulo pra frente Esse pêndulo vai impulsionar pra gente fazer a puxada pra trás, tá? Então agora eu vou fazer o passo número um e número dois Bora? Vamos! Vamos pro terceiro passo agora, que é a subida na barra Então se a gente fez a primeira, um balanço Um segundo, a gente aproveitou esse balanço, puxou Um segundo, a gente vai estender o braço e subir na barra Tá bom? Vamos lá Gabriel? Vamos lá Através da câmera lenta, a gente vai mostrar pra vocês como que são esses três passos Tá? O primeiro que a gente entra como se fosse uma flecha O segundo que a gente vai fazer uma puxada E o terceiro que a gente vai empurrar Quando a gente vai indo pro terceiro passo Se a gente der uma cabeçada pra frente Vai ajudar muito no movimento Tá? Eu quero que vocês reparem o C que o corpo faz O corpo vai pra frente E quando ele estiver voltando ele vai fazer uma espécie de um C Quando a gente estiver lá em cima no C É a hora de empurrar E se jogar pra frente Bora! Tchau! Tchau! Passadas as três etapas pra subir na barra pra realizar o Muscle Up A gente vai fazer agora os exercícios complementares e pré-requisitos Pra vocês conseguirem executá-lo Tá bom? A gente vai começar agora com as dez barras O Gabriel vai me mandar dez barras Vamos ver se você tá em forma aí Vamos ver se você consegue Vou fazer o mesmo Então manda aí, Gabriel Vai fazer o que eu vou falar O importante é que ele estique completamente o cotovelo E passa o queixo É de suma importância o movimento ser bem executado O cotovelo bem esticado Passar o queixo Fazer o movimento controlado Não adianta Ficar fazendo de qualquer jeito Perna mole Isso não adianta Tá? A gente tem que fazer tudo bem executado Pra gente conseguir fazer muito bem feito o Muscle Up futuramente O segundo exercício e pré-requisito pro Muscle Up São as barras explosivas Consiste a gente fazer um leve balanço Igual a gente vai fazer o balanço do Muscle Up Só que não fazer o Muscle Up até o final A gente vai trazer a barra até o peito Quanto mais força Mais a gente consegue executá-la melhor Tá bom? Vamos lá? Mais um exercício que a gente vai realizar Pro fortalecimento pro Muscle Up Vai ser o dip na barra E o Gabriel vai demonstrar pra gente Vamos supor que a gente ainda não consegue subir na barra O jeito mais fácil de subir na barra é a oitavinha O Gabriel vai subir pela oitava Ou vocês podem fazer também numa barra baixa Então basta subir E vocês vão executar Como se fosse uma paralela Só que na barra reta Mostra pra gente, Gabriel O cotovelo bem fechado Como ele tá fazendo O ângulo de 90 graus Fazendo bem executado É isso aí, Gabriel Perfeito Boa Pessoal, não adianta querer pular os pré-requisitos Pra subir na barra A gente não pode chegar de qualquer jeito e tentar subir Vocês vão se machucar Então Pô, 10 barras com facilidade Umas 5 barras explosivas Tá? Trazendo a barra até o peito 10 jips Tá conseguindo fazer numa boa? Vamos pra cada etapa Pêndulo A puxada E a esticada de braço Pessoal, pra vocês terem ideia Eu já fazia 10 barras Eu fazia muita flexão Eu fazia a dip E eu demorei 2 meses Pra executar a muscle up E você, Gabriel Quanto tempo você demorou? Eu demorei uns 3 meses E eu sabia fazer barra Fazia dip É difícil Tem que persistir É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que ajudem vocês a subir Fazer a primeira barra Primeiro muscle up Tamo junto Valeu Valeu, Gabriel Tamo junto Até a próxima Passado Vai Vai Filma, anda Agora Bora, bora 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 Já Se o primeiro passo De novo Já Pessoal O muscle up É Eita Eita